Olá a todos vocês que nos acompanham pelo RBV Notícias, estamos mais uma vez no CETREV porque acontece mais a formação, o início de mais um ciclo do programa Mulheres em Ação, Florescer. Quem está aqui comigo, uma das coordenadoras desse grande movimento que forma essas mulheres, Sirlei Verlig, mais uma vez, mais objetivo pela frente, expectativa de que as mulheres levem alguma coisa daqui também, fazendo a mudança na sua propriedade, né Sirlei? Isto, esta é a nossa proposta, trazer a oportunidade a essas mulheres para colocar todas as suas ideias, todo o seu potencial, todo o seu desejo de fazer algo diferente, melhorar aquilo que já tem na sua vida, com a sua família, nos lugares onde moram, com quem moram. Uma proposta de trazer para elas a liderança, despertar nelas o desejo de contribuir para uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, trazer para elas a importância de que a gente precisa se encontrar como mulher e ser uma mulher que protagoniza uma história, mas nunca sozinha, sempre na presença das pessoas que amam, em harmonia, com um desejo conjunto de estar, sim, lá no meio rural, se realizando como mulheres agricultoras que empreendem e que fazem tudo ser melhor. Quantos módulos e quantas mulheres estarão participando desse ano? Nesse ano de 2024, nos desafiamos a aumentar uma alternância. Então serão seis encontros onde as mulheres desses dez municípios da nossa região estarão vindo. E nós estamos, então, com a nossa meta sendo atingida, que é 26 mulheres. Uma das mulheres que estará participando também aqui é a Suelen, do município de Macieira. Expectativa de encontrar pessoas, fazer novas amizades, trocar novas experiências, levar algo de conhecimento para fazer essa mudança na propriedade. Como que é para você essa experiência começar agora? Para nós é muito interessante, acredito que para todas que estão vindo aqui, que deixaram seus lares para vir aqui procurar conhecimento e sempre valorizar a nossa propriedade. Que geralmente é o que a gente tem mais dificuldade, a gente sempre fica no dia a dia trabalhando, mas a gente não busca conhecimentos. E aqui a gente tem um grande potencial, que a gente sabe que é nossos instrutores, que eles vão estar fornecendo todo o conhecimento que eles têm. Então, no caso, a gente só tem a aproveitar e que vai ser bem gratificante estar aqui esses dias. O que gera a economia lá na propriedade? Criação do quê? Nós trabalhamos com leite e temos lavouras, né? Trabalhamos também com tomate e temos alguma coisa de grãos. Então, no caso, a gente sabe que aqui é o local certo, né? Que eles trabalham sempre focando no melhor para as nossas propriedades. Mais uma vez aqui, Marlene Sartorel Borga, também já participante de outras etapas aqui das Mulheres em Ação Flor e Ser. Como que é participar, já que levou um pouquinho já de conhecimento daqui, fazendo a diferença na propriedade e voltando novamente, e contribuindo também com essas mulheres que estão iniciando uma carreira também de conhecimento aqui no CETREV? Olha, eu agradeço a CETREV pelo convite. Não percam a oportunidade, porque eu participei da primeira vez que fizeram. Foi uma coisa muito maravilhosa, muito especial. Para mim, principalmente, para a minha família, eu só levei coisas boas para casa. Comecei a fazer coisas boas porque a minha cabeça era uma estrada. Hoje, ela é totalmente diferente. Aqui, se você não tem uma cabeça aberta, você diz que você tem uma cabeça aberta, mas você não tem. Aqui, você utiliza ela para muito mais. Você entra muito no automático, na propriedade. Você tem que levantar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. É. E daqui a pouco, quando você vem aqui, busca conhecimento. Opa, eu posso fazer isso, mas também eu posso acrescentar algo mais. Algo mais e você sempre vai melhorando na tua propriedade e não só a propriedade. Para começar, a tua família. Porque se você não melhorar a família, a propriedade não vai para frente. Tudo que você fizer é uma coisa assim, o meu coração não tem palavras para agradecer. É só quem vem participar do curso que sabe como funciona. Aqui você floresce e a mulher se dá o dom de ser mulher. Porque tem mulher que não se dá o dom de ser mulher. Hoje em dia não é só o homem que é o chefe da propriedade. Hoje os dois, o homem, a mulher, a família em geral, tem que andar juntos para chegar no objetivo. E para começar, o que acontece? Você tem que ir buscar as ordenâncias para você ver. Você acha que você tem tudo, mas você não tem. Tudo que você aprende aqui ainda teria que ter mais, para ser mais especializado e florescer mesmo. Porque mulher tem que ser dona de si e com certeza bater no peito e dizer, eu consigo. E tem muitas vezes eu digo, eu não consigo. Mas quando você floresce, você consegue. Você corre atrás e você conquista. E nunca dizer, eu não sei. A palavra eu não sei, aqui ela sabe dizer que a gente sabe sim. É só bater que você sabe. Você tem que aproveitar e saber usar. Porque se você não aproveitar e não saber usar, não adianta fazer. Mas aqui todo mundo sai daqui batendo no peito. Eu entrei aqui não sabendo e estou saindo daqui sabendo e orgulhosa de ser mulher. Tá aí, obrigado então pela entrevista. Mais um florescer acontecendo em 2024. No final do ano, com certeza vamos ter uma formatura de 26 mulheres que estarão mostrando a diferença na sua propriedade. E torcer que nenhuma delas pare. Porque não para de florescer. Se você parar de florescer, o jardim mora. Isso aí. Obrigado. E um abraço. E um bom curso a todos os que estão aqui. E um bom curso a todos os que estão aqui.